Porra, na moral que você vai ficar em frente ao outro gigantola, mano, não vou te matar então não. Oh yes, o último Palerma. Graças a Deus. Ê Palerma. Não mato o Palerma não. Parei de neblina em frente, teu... Ih, cara, não é mesmo? Já ia falar, teu cu. Oh, não! Paredinha de mara, Lucas Power Guido, obrigado pro Z6 mais um, tamo junto, primo. É nóis, hein? Mais alguma deve ser depois dessa? Não, essa é a última. Depois é só terminar o jogo. Ai ai. Humanidade restaunada. Acho que tem um boss opcional que ele não fez ainda. Iiii... Ainda tem a quest do véio. Iiii... Eu não vou fazer a quest do véio, hein? Nossa, tem coisa pra porra pra fazer, mano. É mentira, talvez eu faça a quest do véio, assim. Véiofóbico, teu cu. Eu vou dar uma vortinha aqui, porque eu lembro que eu vim pra trás. Pô, vou ter que fazer um pão de queijozinho de malandro, porque eu tô ficando com fome. Com presuntinho de malandro também. Esse não for uma malandrade, eu não como não. Opa, boa tarde. Tem bicho pra cacete. Cuidado com o inimigo, aliás, baú. Esse bicho é fácil, ó. Primeiro eu dou um backstab nele. Aí, quando ele estiver se levantando, eu começo a carregar um... Ah, mano, aí é foda. Eu só dou esse ataque pulante aí quando eu não quero. Ai ai. Ó, primeiramente vai tomar um backstab de malandro. Aí, ele vai começar a levantar. Vou carregar um ataquezinho de malandro. Ei! Recebi uma foto no zap. Meu amigo! Meu Deus! Esse aqui que é o Vomac sem roupa? Nossa, que trem tapaiado. Ai, que desespero. Caralho, o maior rolão louco. Eu não vou mostrar, cara. Quer dizer, isso aqui nem é quase... Nem é uma rola, praticamente. Se eu mostrar a Twitch, nem vai identificar como rola. Isso aqui é tipo um alienígena. É do Kael, né? É! Isso aqui é quase alienígena do Ben 10, mano. Pô, na moral, que dia que vai ter o... O balela com massa cinzenta do Ben 10, hein, mano? Mal posso esperar por esse episódio. Tente baixo, resumindo, viva o tesouro. Tá no Twitter da atriz. Ela tweetou isso? Pelo amor de Deus. Ela não sabe que tem vinte e seis crianças que seguem ela? Arco grande de duas cabeças. Olha que carinhada, hein. Tá, agora eu vou precisar dessa volta de novo. Toma, otário! Vou precisar dessa volta de novo porque tem mais um lugar lá atrás do Palerma que eu não fui. Mas não vou sentar na fogueira, não. Mano, e a gente conseguiu mudar o Vomex? As pessoas fizeram tanta rebelião pelo fato do cara começar a fazer de baixo pra cima que o cara, pra agradar todos, agora ele vai ter que fazer intercalado. Um dia vai ser de cima, outro dia vai ser por baixo. Nada a ver, mano. Isso daí teria sido evitado se tivesse feito uma rola enorme. Se fosse uma rola incrível até o pé, isso não teria acontecido. Mas não vazou oficial já? Sei lá se vazou, mano. Sei lá se vazou. Eu não quero saber se vazou. Boa tarde. Eu consegui. Caralho, eu dei a volta no castelo? Você é besta, hein. Tá, então agora eu já posso ir matar o rapaz. Eu queria o resto da armadura do Cebola, mano. Falta calça ainda. Invoca a Lucatiel? Eu não, mano. Louca do cacete. O irmão dela me atacou. Tem como ela, tem como invocar ela mesmo. Ô, eu vou deixar vocês aí olhando pra essa paisagem aqui, enquanto eu vou colocar a pão de queijo passar, viu? Já volto. Bye. Tchau. 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 Amém. 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 Voltei. Oxi. Matar um bozinho de malandro? Não posso ir direto, será? Tente correr. Ó a turma toda aí, ó! Chique! Mano, parece que tem mais uma cadeira... Não, não tem não. Tem um bagulho tombado ali, eu não sei o que que é. Quem que é essa porra? É o Gustavo Lima? É o Gustavo Lima? Ele tá me envenenando! Sai, Gustavo Lima! Ele tá me envenenando! Sai, Gustavo Lima! Peitinho de malandro. Porra, mano. Gustavo Lima é um cara do bem, velho. Gustavo Lima é um cara do bem. Boa tarde, família! Vocês vão me ajudar agora? Resgatei os caras pra me ajudar, porra. Vai, gente! Atacaram em conjunto! Boa, porra! Chupa! Falta mais um otário, gente. Ai... Judeu aqui, caralho! Boa! Boa! A turminha de malandro tá só me ajudando aqui, ó. A matar os palermos. Só que eu vou precisar de isso pra matar o Gigantão, gente. Enquanto vocês me ajudam a matar os Pituchos, eu mato o Gigantola. Só que eu preciso de ajuda. Ó, congelou um portão, hein. A gente podia me curar, hein. Não? Uma curinha de malandro. Pelo amor de Deus, não para de vir, bicho! Ai! 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 Eu não sei o que é mais lerdo. Meus amigos ou os meus inimigos. É tudo igual, né, mano? É tudo pareio no mesmo saco, só porra. A diferença é que um tá corrompido pelo caos e pelo demônio e escuridão, e os outros estão puros. Espero que eu entendi. Mas congelaram dois portão, ó. Já tá indo outro congelar mais um. Vai lá o C, só falta o C, mano. Calma. Ah, esse aqui vai me dar uma ajuda na luta? Vai ser bom, hein? Cuidado pra não morrer, primo. Musiquinha? Rei de marfim queimar. Boa, amigão! Wesley! Cuidado, Wesley! Ele vai se abogar o C, Wesley! Eu devido a atenção dele. Vai, Wesley! Ô, Wesley, estamos na vantagem, Wesley! Ele tá desesperado! Meus olhos são infantis, mas eu consigo ver os desesperos nos seus! Wesley! Recurra, Wesley! Não! Meu Deus! Ah, espadinha longa de malandro! Vai explodir? Nossa, ele explodiu. Relaxa, gente. Gente, o sacrifício do Wesley não será em vão. Eu, com minha armadura, do Sig... Sigvard e Catarina! Vai! Ah! Quase, quase fui, hein? Quase fui. Alma do rei de marfim. Caralho, quase que eu fui nessa, cara. Alma do rei de marfim de ela é um lois. O imponente rei de marfim era piedoso e sempre se devotou à proteção de sua grande terra, até que foi devorado pelas chamas do caos. A alma maravilhosa deste grande rei pode ser usada para enfiar no meu cu. Coroa do rei de marfim. Tamo junto. Ih! Pô, da hora a arena desse boss. Eu gostei pra caralho dessa arena, mano. Aqui jaz o Wesley. Ai! Aqui jaz o Wesley. XW, Milly, brigar pelo Prime, Giovana Olivia, brigar pelos 31. Mano, 31 meses. Vai se perder muito tempo. Como eu aguento? Eu vou lá saber também. Lango MC, se tu percebeu mais esse lugar aí é onde tava a árvore bosta do... Seu cu. É só porque tem larva, mano. É só porque tem larva. Não é o mesmo lugar. Só tem larva. E as músicas das delícias dando de 0 a 10 no jogo. É verdade. Que que é isso, Brino? Eu não vou abrir esse trem aí que você mandou, cara. Imgur barra undefined. Eu não vou abrir essa porra, mas nem fudendo. Eu não vou abrir essa porra, Brino. Vai me dar susto. Vai me dar susto, velho. Abre, por favor. Calma. Ok. Vazou o calango no Imgur. Calma, vou abrir. Pera aí. Que a mulher não para de falar, porra. Tirei o som. Por que que parece eu, Brino? Não entendi. Não vou conseguir mostrar na live porque tá no meu PC de stream. Não entendi por que que parece eu. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Não tô entendendo nada que essa mulher tá falando. Mano. Seu pai morreu, né? Pode crer. Um participante do chão do milhão. Tá. De nada, viu? Consegui passar aqui? Não. Tá, não dá pra subir ali. Deixa eu ver o que aconteceu aqui embaixo. Cadê a turma? Não tão mais aqui. Saudade deles. Você matou o pai dela no 1. Matei! Quem é o pai dela? O Manus? Eu não lembro nem de quem. Nem quem é essa pessoa, cara. Infelizmente. Minha memória aí para bosses é uma merda, mano. Até porque eu fico trocando o nome deles, igual um louco. A DLC do Dark Souls 1. É, mano, infelizmente. O boss da mesa deve ser do Artorias. Eu só lembro do Artorias, infelizmente aí. Forte inferior. Muralha interna. Onde que eu não fui ainda? O último da Manzona. Aham. Tá. É... Onde que eu não fui ainda? Aqui eu já fui. Vou voltar aqui. Calma aí. Onde que volta? Ih, né, aqui não. Aqui eu avanço. Onde que volta? Não, calma. Onde que volta? Pelo amor de Deus! Puta, é lá por cima que volta. Não, é por aqui mesmo. É por aqui mesmo. É por aqui mesmo. É um bichão que parece um minotauros chifrudo do inferno. Aham. Eu preciso dar um rolê, mano. Porque eu não sei onde que eu fui. Pra lá eu já fui. Era só 140 mil almas. Na verdade, tô com muita alma, mano. Dá licença. Gabi Aluzidia, brigar pelos 10 meses. Tamo junto. É... Bom dia, caramba. Percebi que você não sentiu interesse no aumento peniano. Então eu vim aqui te oferecer algo muito melhor. Por apenas 300 reais eu trato essa sua linda calvície. E te dou uma viagem para Mitóquia, no Rio Grande do Sul. Com tudo pago. Bora fechar, bebê? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, cara. XW Melee, brigar pelo Prime. Nem deve ter um lugar que chama Mitóquia, no Rio Grande do Sul. Por que que eu vim aqui? Por que que eu vim nesse cara? Foi mal. Nem eu sei por que que eu vim aqui. Não sei, mano. Caralho, isso tudo de alma eu só consegui upar 3 vezes. Pelo amor de Deus. Vou explodir umas almas aqui que eu tenho pra explodir. Só um minuto. Nossa, 20 mil almas. Você é besta. Tô upando força só porque não tem mais nada pra eu upar mesmo. Pra ver se eu dou mais dano na hora de bater. É... Mano, mas eu não sei onde eu tenho que ir. Falta um lugar ainda. Só não sei onde que eu não fui. Deixa eu vir aqui. Onde que eu não fui? Hum, onde que eu não fui ainda? Associa, lad. Tá, deixa eu voltar pra lá. Eu quero chegar naquele castelo ali. Porque eu já sei onde é. Calma, não sei. Não sei se eu sei. Não sei se eu sei. Tem uma torre que eu lembro que eu não abri. Ah, meu Deus. Tem uma torre que eu não abri. Que eu lembro que tava trancada. Eu não sei se eu peguei a chave. Vou dar spoiler. O caminho que você não pegou tá nessa DLC. What? Mas parece que eu fui em todos os lugares. Eu entrei naquela porta que eu acendi a tocha? Ai, não foi. Eu não entrei lá. Eu acho que é lá. Deixa eu ver. Mas também pode ser aqui também, ó. Um do la si. Ó, um do la... Vem aqui. Olé, olé. Olé. Tomou um do la si. Meio e... Vapte, vupte. Tô indo. Ai! O como assim? Como que eu abro isso? Eu não sei abrir aquilo. Aqui embaixo eu já fui. Eu não lembro. Fui. Eu fui! Fui! Onde é que é em? Onde é que é? É lá naquela porta lá. É lá naquela porta. É lá naquela porta. Ah, mas aí é que eu tô voltando. Não, cara. Não é que não. Onde é que é essa porra? Passa a procurar, porra. Mas é mó ruim de procurar com os bichos. Não me enchendo o saco. Aqui não é porque aqui é o boss. Puta, acho que eu vou ter que voltar pra primeira fogueira. Eu lembro que eu morri pro boss lá, né? E não voltei mais lá. É... Acho que... Vou voltar pra cá. Tô! Bata os bichos então. Nem fudendo. Mó trampo. Porra, mó caminho longo que eu tenho que fazer também. Ô, bosta. Tá com... Mano, e eu que tô com mais de 40 horas esse jogo aqui, mano. Pelo amor de Deus. É o Dark Souls mais longo? Dois? Eu tive a impressão que foi, mano. Mais longo de todos. Se bem que eu tô trollando nele também, né, mano? É foda. Trollado é relativo. Os caras tão de troll, véi. Os caras tão de troll. Tá cara coçando! Ah, só... Mas... Pra que que... Cadê os bichos que tava aqui? Será que eu matei tanto eles que eles não respawnam mais? Ok, é por aqui. Aí, tzã. Tzã. Passa por aqui. Tzã. Dá olé em geral. Ai! 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 Ok, eu vou ter que fazer esse caminho tudo de novo, mano. Porque eu acho que é ali a porta que eu tenho que ir. Acho não, não tenho quase certeza. Aí eu tenho que matar o boss sem morrer. O boss que não é boss. O boss que já foi boss um dia, porém hoje não é. O que já foi boss um dia, mas que hoje não parece mais nada do que um figurante. Pô mano, mas com todo respeito, tô me segurando pra não falar uma parada aqui. Porque é que todo esgoto dá no mar. Ou você quer falar... É isso? Eu não vou imitar o Travis Scott, cara. I am the highest in the room. Parei, parei. Essa foi a última da cota. Essa foi a última cota. Imita o Fred aí então. Ai, eu sou o Fred! Desculpe! Vocês são muito mais legais do que eu! Olha pra mim! Eu namoro a Daphne! Eu sou lindo e eu sou bonito! A única coisa legal que o Fred falou, não foi nem ele que falou. Foi o demônio que tava possuindo ele que falou. E aí a perua falou, tá afim que eu disse agora não. A única coisa legal que o Fred já disse, nem foi ele. Porque era o demônio que tava no corpo dele que disse isso. Pô, os caras tão achando que eu sou burro, né? Com essa porta aqui. Punho de osso. Ó o fia da puta ali. Tem outro! Tem outro! Uau, eu não tinha visto essa porta. Como assim, cara? Isso tá da... Ó, meu Deus. Ó, tem um bobão ali e tem outro bobão ali. Deixa eu ver. Vou matar esse bobão aqui primeiro. Boa tarde. Todo esgoto, tá no mar. Ai! Arminha dele, olha! Olha a arminha dele! Mano, eu adoro como isso deixa qualquer pessoa do mundo puta. E a gente não sabe nem porquê. Pô, se você chegar pra pessoa e falar... Ih, ó o fênininho dele! Ih! 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 Eu acho que é que as pessoas do planeta ficam bravos com isso, mano. Eu acho que é tipo, sei lá. Acho que o homem das cavernas fazia isso. E a gente trouxe isso com nós, com a evolução, tá ligado? Acho que o homem das cavernas, quando queria encher o saco do outro, ficava... E aí, a gente trouxe isso com a evolução, tá ligado? Boa tarde, meu guerreiro. Mano, eu acho que aqui não tem nada, cara. Tem um furo, mano. Mano, eu acho que não tem nada, cara. Mano, eu acho que não tem nada, cara. Chave da ala do forte! Então é Natal! Achei o bagulho. A ala do forte foi construída para confinar o caos e os cavaleiros de Eleon ainda estão lá. Esperando que alguém os lidere até a grande chama, fiéis com as últimas ordens do rei. Ainda bem que eu sei onde é esse lugar. Eu só não sei se é depois daqui ou antes. Será que é depois daqui? Na malandragem? Aqui não é. Será que é para frente de malandro? Ou é para trás de malandragem? É foda, mano. Eu acho que é... Eu acho que é aqui. Agora eu não tenho mais tanta certeza se é aqui. Luke Bauer, brigar pelos 4 meses. Tamo junto. Jules, brigar pelos 14. Telassi, brigar pelo Prime. Tamo junto. É nóis, gente. Deixa eu ver. Ó, eu acredito que seja por aqui, hein. Aqui para frente. Mas esse lugar aqui, os lugares tudo iguais, então eu não sei também. Vamos ver. É, é aqui mesmo. Aí eu viro na esquerda, vai ter um Palerma aqui. Boa tarde. Aí vai para a esquerda daí. Tem que matar esse poxa, né? Ih, está vindo uma turma aí, hein. Tá? Ah, tá não. Caralho, a espada dele voou. Que isso? Ok. Moldura. Obrigado pelo Prime. Tamo junto. Darkin, brigar pelos 5 meses. Boa noite, seus maravilhosos, cheirosos e lindinhos. E oi, Lango. Por que eu não sou maravilhoso, nem cheirosos, nem lindinho? Oxi. Por que você não toma banho? Tem o rabo que eu não tomo banho. Eu tomo mais banho do que eu devia ainda. Vou entrar na cortina. Vou entrar no... Lágrimas em frente. É preciso coragem. Vou entrar no caixão, hein. Agora começa o verdadeiro Dark Souls 2. Acabou o tutorial. Entrei, gente. Boa noite. Ih, caralho! Retrenou, natural. Arredores frígidos. É, gente. Olha, não enxergo nada. Igão 3K tá soprando vapor aqui. Eu vou seguir essas... Maracutaia. Não vejo. Opa, agora eu vejo. Alô? Tem muita gente morrendo aqui nesse lugar. Eu consigo chegar naquela casinha ali. De malandro. Agora você me vê... Agora não vê mais. Cheguei no iglu. Tem food, né? Que não tem nada no iglu. Tem outro iglu ali pra frente. Opa. Chapéu de mirra. Puxi. Tem um estrupiço ali no meio do caminho andando. Vou ignorar a existência dele e continuar reto. Na real que eu vou pegar esse item aqui. É cavalo de choque. É cavalo de choque. Ai. Ai. Tive que matar o cavalinho de choque, mano. Cavalo louco. Qual que é a cor do cavalo louco de Napoleão? Cavalo de choque no gelo, é, mano. Os caras da Fun Software usam drogas, mano. É cada uma que me aparece. Cavalinho de choque. Árvore sacuda. Padres boscos. A moral, mano. Os caras usam drogas. Árvore sacuda é pegada, hein? Assim, os outros até que é suave. Mas onde é que o cara tirou árvore sacuda, mano? Ai. Não tenho pedra de catarros. Merda. Ok, não enxergo. Vou ter que esperar nevasca. Vejo. Tem estrupiços no meio do caminho, mas vou ignorá-los. É reto aqui, né? Tá. Não sei nem se eu tô indo pro lugar certo, mano. Mas eu tô indo pra algum lugar. Isso eu posso garantir. Tá aqui meu pão de queijo. Ai, olha o cavalo de raio. Vai fora, cavalo. Ai. Nem fudendo, cavalo. Pô, vou ver se meu pão de queijo ficou pronto. Ah, mano, o cavalo, ele fudeu. E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Ué, mano, eu não consegui entrar no colchão. Por que eu não consegui entrar no colchão, caixão? Tchau. 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 O que que é tecnologia, man? Bismuth, obrigado pelo Sub Gift. Tamo junto. É nóis, caralho. Você come comida de igual gente normal? Ué, como assim, mano? Ficou de queijo com presunto é de comida de gente normal, né não? Tem que ser com Nutella? Eu não sei se eu tenho Nutella aí. Eu acho que não. Que fita, hein, rapaziada? Eu não tô na mesma sintonia que vocês não, mas que pior. Já comeu ele com Nutella? Pelo amor de Deus, já comi pão de queijo com tudo que existe nesse mundo. Até com grampo. Tô brincando, mano. Por que que eu ia botar grampo no pão de queijo? Acho que eu tô achando que eu sou o quê? Tá achando que eu sou louco? Cavalo bó. Pelo amor de Deus. O cavalo voa, hein, o caralho. Ah, mano. Eu não consigo matar esse cavalo, eu sou incapaz. Pra caralho. Tá achando que eu sou incapaz. Tá achando que eu sou me almoçado. Tá achando que eu sou incapaz. É eu não consigo, não. Eu tô acabei de ter que ir. Eu tô acabei de ter que ir. deu rage nessa parte. Nem chegou a fazer ela, nem full deno. Eu nunca dou rage com jogos. Rage com pixels? Tô fora. Lembro de ver o Dan Han jogando essa parte. Ele passou raiva. Mano, mas é porque eles são todos inferiores, entendeu? Eu sou melhor do que eles. Nos jogos. Quer ver? Correto aqui, ó. Dei eu paro ali no cavalo, sabugo ele se foda. É só ter calma que eu sabugo todos os cavalos. É porque eu tô afobado, tá ligado? Ah, já tomou, ó. Já tomou. Eu tomei também. Tomei mais uma. Mas tá lá. Tá morto, tá morto. Que malada. f burden and 사 гор? Rm, que escuaio cara. Rm. Que escuaio cara. Bregado todo 3 meses. Tem game strike, brigar por 3 meses, tava com balde de peixe joão. Cadê o cavalo? Não era pra ter um cavalo aqui dentro? Esquerda! Zona segunda em frente. Veremos. Tem pra perceber que você tá com um pau de queijo na boca, Carlano. É pão de queijo, indecência. Cadê o cavalo? Filha da puta! Ai, caralho! Nossa, tomei 20 êxitos sem querer. Porra, cavalo bosta! Pra onde eu tenho que ir? Eu não sei. Achei. Tchau. Tchau. Tchau.